É traicena, porteira! Vem! Vem! Vem comigo, minha águia! No sangue e na pele, no sagrado segredo, recebo o mundo sem medo, herança de minha avó. O que há em nós não é perfeito e nos fez sobreviver, nossa cor, nosso poder. O motundé, o sorvete sou fruto, mulher, maté a caroína, quem der, rainha preta. Sua peça o menino voltou, tem olhos de cheiro de nadô, alma guerreira, seu pólo africano é meu lar. O corpo do meu, ser filho da águia. E a manja segurou-se falando, vai a noite na imensidão, e o coração foi passado junto ao seu. O aflato lhe criou na travessia, meu corpo cantava e dizia, adeus que naça falou adeus. Ei, naná, ei, foi naná quem criou, lá na Bahia a saudade apetou. Ei, naná, ei, foi naná quem cuidou, levou a mandinga e o Brasil batucou na maia. O sangue na pele, no sagrado segredo, recebo o mundo sem medo, herança de minha avó. Levanta e seja a vossa coragem, com loucas cantassem, sua dor não salva sua ora. Ei, 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 sua ancestralidade, nossas mães, é ouro de Oxum, e lei de liberdade. Valeu, valeu, ó, 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 contra a covardia A revolta que chamou, o que é em nós não é defeito E nos fez sobreviver, nossa cor, nosso poder Senhora do meu afeto, ia, a dona do meu destino Iaba, ginga da fortela, sempre a calada Senhora do meu afeto, ia, a dona do meu destino Iaba, ginga da fortela, sempre a calada Senhora do meu afeto, ia, a dona do meu destino Iaba, ginga da fortela, sempre a calada Senhora do meu afeto, ia, a dona do meu destino Iaba, ginga da fortela, ia, a dona do meu destino Iaba, ginga da fortela, sempre a calada Senhora do meu destino Orgulho meu, ser filho da águia Iaba, já segurou sua mão, vai, a noite, uma imensidão E um coração, com passado, chuta ao céu Iaba, ginga da fortela, cont时间 Ah, Deus lhe dá Language mula, reversa Iaba, Iaba, foi Nanã quem criou Lá na Bahia, a saudade apertou Iaba, 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 Iaba Iaba, Iaba, foi Nanã quem cuidou Levou mantinha, e o Brasil bateu Sangue na pele, sagrado, segredo Percebo o mundo sem medo Ele lança de minha voz Levanta e seja a voz da coragem Com outras candazes Sua dor não estava só Minha mãe, sua ancestralidade Nossas mães, é ouro de osso E lei de liberdade Malê, malê, carro, carro Contra a povardia A revolta de chão O daimó não é perfeito E nos fez sobreviver Nossa cor, o nosso poder Senhora do meu aberto Minha, adora do meu destino Minha, viva da ponteira Ela serve a calada Liga que mala, o samba Senhora do meu aberto Minha, adora do meu destino Minha, viva da ponteira Sempre a calada Liga que mala, o samba Senhora do meu aberto Minha, adora do meu destino Minha, viva da ponteira Foi na rapida Está sempre a galada Vem comigo, vem aqui e mala Vem com samba Minha, adora do meu boto Venha, viva da ponteira Tchau